...do Pablo Cepelini. Bola esticada pra Thiago Borbas, cara a cara, bateu, defendeu, volteu! Com o espaço, Vitinho, vem levantamento pra dentro da área, help! Não atravessou pra Borbas! Gol! Vai você. Deu certo a tabela do Davidson com o Cafu. Boa bola pra Wellington, Silva Wellington balançou, bateu, Cleiton! A sobra pra Davidson, Cleiton, sensacional! Dá pouco, né? Boa bola agora do Alejandro, vem o Patterson, cara a cara, todo mundo, bateu! Gol!